E aí, K-popers e dorameiras de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E esse, galera, com aí um aviso pra vocês de que o episódio 11 de Team Moons 2 já está disponível lá no site pra vocês. Então, corram pra conferir e não deixem de me falar aqui nos comentários desse vídeo o que acharam da Reaction. E se estão gostando ou não, eu também fiz um questionamento lá no vídeo sobre futuros projetos de Reaction. Então, por favor, me respondam aqui também, tá bom? E é isso. Deixem seu like, se inscrevam pro canal e a gente se vê em breve. Beijo!